A gente iniciou a parte de recuperação e a reabilitação do leco, então ele já fez alguns aparelhos de eletroterapia visando analgesia e visando a eletroestimulação dessa região nervosa e das musculaturas que o nervo onde ele teve o processo da protusão e da cirurgia passam. Então a gente começa com algum exercício que se chama mobilidade neural, para que a gente devagarinho ative essa parte nervosa e a gente vai vendo como ele reage esses primeiros dias. Então esse é alguns exercícios, depois a gente vai para alguns aparelhos de eletroestimulação e dia a dia a gente vai vendo a reação dele, respeitando as orientações médicas sobre alguns movimentos que ainda não é para se fazer e dessa maneira gradativamente evoluindo até ele tirar os pontos. Essa semana ele tem retorno com o doutor André Demo, com o doutor Darian, então a gente em conjunto vamos fazendo a reabilitação dele para o quanto antes ele volte para as quadras. Eu estou feliz pelo processo, principalmente na parte da cicatrização do corte, da cirurgia, eu acho que está bem legal, já estou andando tudo como deveria andar e a confiança em estar nas mãos de bons profissionais. Aos pouquinhos também a força, o formigamento vai retornando, então eu acho que essa confiança entre o paciente e o profissional da saúde também é importante e é isso que a gente tem aqui, com um excelente profissional que é o Júnior e os próprios médicos Darian e o André também, contando toda a assistência, eu tenho certeza que o quanto antes a gente vai estar em quadra novamente.